O presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, pode convocar eleições legislativas e presidenciais antecipadas. A informação foi confirmada à agência France Presse por um representante do chefe de Estado no Parlamento. Segundo a fonte da AFP, Yanukovych mencionou a possibilidade em uma reunião com os deputados do Partido das Regiões na semana passada. A medida seria para acabar com uma crise que já passa de dois meses. A capital do país é palco de manifestações gigantescas desde novembro. Os protestos começaram depois que o governo desistiu de assinar um acordo de associação com a União Europeia em troca de uma aproximação com a Rússia, que concedeu a Kiev um crédito de 15 bilhões de dólares e uma redução significativa no preço do gás. Numa tentativa de amenizar o problema, as potências da Europa, os Estados Unidos e o Fundo Monetário Internacional, estudam uma maneira de ajudar a Ucrânia financeiramente para que o país não dependa de Moscou, desde que se comprometa com o fim da repressão ao movimento e com a realização de reformas. Nesta terça-feira, a oposição ucraniana pressionou as autoridades no Parlamento para que haja mudanças como a libertação de ativistas detidos nos recentes protestos sem pré-condições.